Olá, uma boa tarde pra você que nos acompanha. Sextou, galera. Sextou e ao vivo aqui nos Donos da Bola com muitos jogos do final de semana pra você torcer, pra você comentar, pra você mandar o placar do time do seu coração aqui pra gente no nosso Facebook. E explicando tudo, Antônio Caron, meu parceiro. Boa tarde. 1 a 0. 1 a 0 pra quem? Meu time, domingo. Boa tarde, Andressa. Amigos da TV Vão de Vale, dos Donos da Bola. Seja bem-vindo aqui conosco. Tá certo, faz o placar, manda pra gente, manda o time do coração. Placar do time do coração. 1 a 0. Tá otimista, Antônio Caron vai recuperar aí. A liderança do Brasileirão. Vamos ver, né? Agora é o seguinte, por aqui, vamos falar da penúltima rodada da segunda fase da Bezinha, o Campeonato Paulista da segunda divisão. Amanhã o São José Esporte Clube enfrenta o José Bonifácio fora de casa, em duelo que pode deixar muito bem encaminhada a classificação da Águia do Vale. Para o São José, a partida deste sábado contra o José Bonifácio vale muito. Se vencer, o time pode garantir a classificação antecipada para a terceira fase da Bezinha, isso dependendo do resultado de outras equipes do grupo na rodada. E para falar sobre como anda a preparação do time, está aqui comigo o técnico Oliveira. Oliveira, no primeiro confronto entre as equipes, o São José venceu o José Bonifácio por 4 a 0. Quanto esse resultado pode influenciar a Águia para o jogo aí deste sábado? O resultado, eu não acredito que influencie em nada, né? O que influencia é que a gente já jogou contra a equipe. É uma boa equipe, uma equipe muito qualificada, né? É uma equipe que está aí brigando, também tem chance ainda de classificação. Então, eu acho que a única coisa boa de você ter jogado contra eles é você conhecer um pouco da equipe, né? Então, isso vai nos ajudar aí nessa reta final agora, principalmente nesse jogo de volta em José Bonifácio. Aproveitando esse gancho que você comentou, o fato do José Bonifácio ter vencido a Matonense na última rodada embolou ainda mais o grupo e agora os adversários têm chance de classificação, mesmo estando em último lugar no grupo. Levando isso em conta, como é que você espera que eles entrem para essa partida? Ah, é o jogo da vida deles, né? Nós temos dois jogos aí para definir a nossa vida, né? Eles praticamente têm esse aí só. Então, se eles não conseguiram o resultado, automaticamente eles estão fora, né? Então, nós temos que ter inteligência, né? Lógico, respeitando o adversário, mas saber tirar proveito, né? Talvez dessa ansiedade, desse desespero, entre aspas, do adversário de querer ganhar o jogo a qualquer custo. E aí, lógico, a nossa equipe é uma equipe madura, né? Alguns jogadores ali já, mesmo sabendo que eles são 23 anos, mas com um pouquinho mais de rodagem. E aí é ter inteligência e tirar proveito disso aí. Como é que estão os treinos da equipe nessa semana? Alguma mudança no estilo de jogo para essa partida? É, a gente vem trabalhando bastante, né? Sabemos que encontramos alguns campos aí que fogem um pouquinho das nossas características, né? Então, a gente vem trabalhando também outras situações de jogo, outras maneiras de jogar, né? Lá em Guarulhos, por exemplo, no final, no segundo tempo da partida, nós já mudamos um pouquinho com o atacante de área ali, com o Alex e o Luan jogando junto. E a gente vem trabalhando algumas situações que a gente pode colocar em prática lá no jogo em Bonifácio. Dois jogadores da Águia estão lesionados, o zagueiro Barão e o volante Zanetti. Em relação a isso, você já definiu aí a equipe que deve começar jogando lá em José Bonifácio? É, nós temos que ver primeiro, né? Se eles vão ter condição de jogo ou não, eles estão fazendo tratamento, né? A gente deve ter eles no treino para poder definir isso aí. Mas se eles não tiver condição de jogar, nós temos jogadores hoje do lado de fora que eu tenho certeza absoluta que se precisar vai dar conta do recado. Tá certo, Oliveira. Muito obrigada pelas informações. Boa sorte no jogo fora de casa. Carolina Rossazzi, de São José dos Campos, para os donos da bola. Valeu, Carol. E boa sorte ao técnico Oliveira. A gente sabe que o São José precisa vencer o José Bonifácio. O grupo não está tão embolado assim como é o caso do José, isso que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o São José precisa fazer a parte dele e ir fora de casa, né, cara? Não, mas eu acho que está embolado, sim, Andressa. Só que a pontuação é que é diferente, né? Porque aí no grupo do São José você tem dois com seis, um com cinco e um com três. Oito, que é o São José? Não. O São José está com seis, junto com o Flamengo. A Matonense tem cinco e o José Bonifácio tem três. Então, está lá na tela aí para a gente não falar bobagem. É isso mesmo, certinho. É isso mesmo. Meia, meia, cinco e três. Eu já estou colocando oito pontos para o São José. O Oliveira falou uma coisa ao longo da semana passada, Andressa, que ele entende ser esse o grupo mais equilibrado e que desse grupo, na visão dele, como três, quatro times vão se classificar entre aqueles que ficarem em terceiro lugar. São seis times que ficam em terceiro, dois saem e quatro ainda vão seguir adiante. Ele acha que necessariamente por essa pontuação, um dos quatro colocados em terceiro lugar sairá do grupo da Águia. E ele tem razão nessa matemática dele. Com isso, o São José tem uma certa vantagem aí, né? Essa matemática valtenciliana dele, do nosso amigo Valtencio Vicente, que é o nosso matemático. Eles adoram fazer essas contas, para o torcedor ficar maluco em casa fazendo também. Faz o seguinte, ganha o jogo, não tem conta. Ganhou, sábado lá, como a Carol falou aí, acabou. Vai a nove pontos, Andressa. Ele já não poderá ser alcançado pelo José Bonifácio, que tem três. Como tem o confronto Flamengo e Matonense, o que que aconteceu no resultado? Um dos dois não poderá mais alcançar. Ganhou amanhã, volta de José Bonifácio, tranquilo. Já volta classificado. Agora, esses quatro a zero que a gente, inclusive, está vendo aqui na tela, no primeiro turno, pode ser que não seja fácil dessa forma, mesmo que o José Bonifácio vem se recuperando na televisão, né? José Bonifácio, nesse jogo específico, que era uma segunda noite, se não me engano, acho que é isso mesmo, e eles viajaram, eles saíram seis horas da manhã lá de José Bonifácio. Estavam em crise, né? Viajaram 500, 600 quilômetros, chegaram aqui na região, no Vale do Paraíba à tarde, três horas da tarde, descansaram, comeram um lanchinho, esticaram a perninha, né? Tirou, o pé chega de ônibus, ele parece pata de elefante, o pé fica inchado, né? Nossa, e de cabeça cheia também, né, cara? É, aí, imagina, aí à noite, jogaram, gastaram todo o gás no primeiro tempo, no segundo, dez minutos, morreu, não pegaram, não acabou. E aí o São José aproveitou e ganhou de quatro, podia ter feito seis, sete naquela ocasião. Agora é outra história. É isso que Oliveira disse aí, o jogo deles é o jogo decisivo, é o jogo em que eles sabem que se perder, acabou o campeonato, precisa ganhar. Um empate não é bom para o José Bonifácio também, porque na última rodada vai jogar fora contra o Flamengo, tá aí os dois jogos que serão realizados, estão aí na sala amanhã. Sábado, três da tarde. Então amanhã já se define, né, amanhã às cinco da tarde, aquilo que eu falei aqui, São José e Flamengo ganhando, os dois já matematicamente estarão classificados. Agora o São José não depende do outro, São José depende do outro, como o Flamengo também não depende de São José, é ganhar. Eu acho que o jogo do Flamengo é mais complicado contra a Matonense do que o de São José contra o José Bonifácio, mas o José Bonifácio reagiu no campeonato, vai jogar todo o campeonato dele neste sábado, vamos ver o que Oliveira monta lá. Eu penso assim, Andressa, o time de lá, logicamente, vai sair mais para o jogo, vai precisar ganhar a partida. Eu não gosto de você jogar fora, põe todo mundo atrás, né? Vai jogar na retrâmpia, né, pelo amor de Deus. Ah, vamos esperar, segurar, arrumar um... Vai lá, ataca também, dá uma arrumada no setor ofensivo, não fica só se defendendo. E esse campeonato aí, sub-23, a molecada tem fôlego para correr, né? Bora, bota para correr. E o São José, pelo que eu sei, viaja hoje, chega com mais calma, se hospede, vai, está todo mundo em forma para o jogo de amanhã. Está com a faca e o queijo na mão, é só cortar e colocar para dentro. Boa sorte, Águia do Vale. Já pelo Grupo 10, que está realmente mais embolado aí do que o Grupo da Águia do Vale, está o Atlético Joséense, que tem um duelo complicado aí contra o Rio Branco. Fora da zona de classificação, o Tigre precisa da vitória. É um duelo que a gente pode chamar de vida ou morte para o Tigre ou para o Rio Branco? Para os dois, porque a situação dos dois não está boa. O Rio Branco ainda fará o último jogo em casa, Andressa, contra o Guarulhos. Não, contra o Guarulhos, mais fácil. E o Joséense fará o último jogo fora contra o melhor time do grupo, que é o Marília. Então, o Joséense amanhã, Andressa, vive essa situação que nós comentamos aí do jogo de São José, pelo José Bonifácio. É a situação do Joséense. Ele sabe que se perder amanhã, acabou. Vai ficar com quatro pontos, ganhando o Marília na última rodada sete, não vai entrar. Aí é aquela conta maluca. E outra coisa, eu já falei isso aqui antes de começar o campeonato. Joséense não pode deixar para resolver a vida dele, apesar que, mesmo ganhando amanhã, ele vai ter que buscar alguma coisa lá em Marília. Ele deixou para a última hora muito difícil. Mas deixa para lá, o último jogo. Amanhã não tem como, tem que enfrentar aí a situação e ganhar essa partida aí, não tem como. Joga no Martins Pereira, já sabe que o gramado não está lá, essas coisas, está bem judiado. Mas dá tempo aí de se recuperar diante do Rio Branco. O duelo também, Antônio Carmo, é às três da tarde. Vamos torcer para que tudo dê certo para o Tigre do Vale, até porque, se não passar nesse jogo aí, aí a vida, aí não tem mais coisa. Eu acredito, Andressa. Não ganhando amanhã, um abraço já foi. Não acredito que vá ter força, sinceramente, depois de... Não ganha amanhã, então será o segundo tropeço seguido em casa. Não importa se empata, não acredito que vá ter forças depois para ganhar do Marília, lá em Marília, na última rodada. Não acho que haverá essa possibilidade. Então, acho que tem que ganhar de qualquer maneira o jogo amanhã. Aí sim, vê o que vai acontecer no outro jogo e vai para Marília para ver o que vai precisar. Vai para o tudo ou nada só. Mas tem que ganhar amanhã. Exatamente. Boa sorte também ao Tigre do Vale, daqui a pouquinho. A gente vai falar do burrão, também tem brasileirão feminino. E a estreia do São José Basquete no Campeonato Paulista. Até já.